E tá aí galera, o Ivecão do Mano Roberto chegou para a gente instalar os faróis, projetores, Angel, sinistro, a Iveco dele rapaziada virou um Transformers, olha essa frente, o sol não está ajudando, mas olha essa frente, que animal, que louca que ficou, ficou muito top, muito top mesmo, senhor Delcídio, manda a lanterna, olha aí a lanterninha acesa, ó, você tá doido, ó que top, show de bola, pisca alta, nas piscadas de alta, alta no LED, tá, quando não tá o farol baixo ligado, é só a alta original, pode ligar o farol baixo agora, projetor, farol baixo, aí o senhor desligou, mais um, aê, projetores galera, acima da linha de corte, abaixo da linha de corte, olha a potência dos projetores, é muito forte, é muito forte, aqui a gente tá acima da linha de corte, pisca alta, pode piscar, pode piscar, vai piscando, olha lá, o projetor também pisca, tá vendo, olha aí, galera, eu não vou conseguir colocar aqui na parede para mostrar a linha de corte, porque a traseira é erguida e a gente tá numa descida, mas a linha de corte tá ali embaixo aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, na reta, quando estiver retinho aqui, o Roberto, tá aqui o Roberto escondido aqui, ó, o Robertão aí, ó, ele vai gravar para a gente, vai mostrar para vocês a iluminação que ficou, né, na reta, e aí vocês vão ver esse carro à noite aí, que top que ficou, galera, ficou uma Iveco mega agressiva e com iluminação, com potência, nós vamos fazer agora, logo mais, um outro projeto aqui, plus milha, diferente, logo mais aí, o Mano Ed, que tá inventando a moda, trouxe a ideia, falei, vamos, dá para fazer, e tá aí, nós vamos aprontar. Tá aí o Ivecão, show de bola, topzera, mais um projeto aqui, que o Mano Roberto fez, ó, o Iveco top demais, galera, show, é nóis, tamo junto, Robertão, valeu pela confiança, é nóis, tamo junto, seu decídio, manda um salve para a galera aí, aí, show, valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri